Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa disciplina de cooperação internacional. Então é mais uma disciplina para a gente discutir um pouquinho mais sobre alguns aspectos bem importantes que a gente vai ver ao longo da disciplina, principalmente para tentar entender as relações que acontecem hoje no mundo, já aconteceram e principalmente desdobraram o que a gente tem hoje, entender também qual que é a perspectiva disso para os próximos anos, próximas décadas, porque isso afeta diretamente não só a economia, como a gente está acostumado a entender, mas principalmente a demografia, aspectos gerais de economia, saúde, bem-estar, meio ambiente, política, que é um dos pontos que a gente vai falar bastante e espero que vocês aproveitem bastante. Eu sou o professor Rafael e eu vou acompanhar vocês então nessa jornada da nossa disciplina. Espero que vocês aproveitem bastante esse processo, aproveitem para ver os materiais que eu coloquei para vocês lá na plataforma, tanto os complementares quanto o próprio material próprio que a gente criou, que eu fiz principalmente para vocês entenderem um pouquinho mais. Então dúvidas que vocês tiverem, qualquer participação, experiências que vocês possam ter, são muito bem-vindas para a gente tentar entender um pouco mais sobre esse panorama da cooperação internacional. Espero que seja muito válido, espero que esse conhecimento traga para vocês alguns pontos de referência, alguns pontos de validação sobre o que acontece internacionalmente e trazer isso também para o nosso panorama brasileiro. Agradeço muito a atenção de vocês desde já, espero que seja muito bem proveitoso e desde agora desejo para vocês então bons estudos. Até mais!